Me liga agora, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando Tu me dica você, foi a descuma, nós dois te amando e a luma com destembelinha Jantamos de vela, chama em consereja, e a vida inteira, o amor de sobremesa E a vida inteira, o amor de sobremesa